Eu sei, tudo pode acontecer, eu sei, nosso amor não vai morrer, vou pedir aos céus, você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar, não sei, porque você disse adeus, guardei, o beijo que você me deu, vou pedir aos céus, você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar, não sei, você disse adeus, guardei, o beijo que você me deu, vou jogar no mar, flores pra te encontrar, não sei, não sei, porque você disse adeus, guardei, o beijo que você me deu, vou jogar no mar, flores pra te encontrar, não sei, eu disse adeus, guardei, o beijo que você me deu, vou pedir aos céus, você aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar, não sei, e aí eu sei, 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 eu sei. Amém. Amém.